E aí, marceneiros! Bom dia pra vocês, meus queridos! Então, 7h30 da manhã, domingão, dia 24 de março desse anão de 2024. Pois é, sejam muito bem-vindos todos vocês que estiverem chegando aí. Deixa eu avisar pro pessoal aqui, bora, moçada. Vamos ver quem vai ser o guerreiro, quem vai ter coragem de aparecer nesse domingão, 7h30 da manhã. Gente, hoje eu vou falar sobre o terceiro, sobre o terceiro hábito. Bom dia! Meu querido pessoal da Rolso falou contigo sobre a questão da sua máquina? Foi passado, foi dado encaminhamento direto pros cabeça lá de cima, hein? Não esqueci de você, passei a informação. Gente, hoje nós vamos falar sobre o terceiro hábito indispensável para empresários da marcenaria, ou empresários do setor de prestação de serviço em geral. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre o terceiro, chegando na reta final aqui, depois só falta o quarto. Deram? Pô, beleza. Bom que eles deram o retorno de si. Fico feliz de saber disso, que eu pude ajudar. Então, hum... Quieta aqui. Bom. Então, a gente vai dar sequência nesse papo... Ligou o negócio. Pra gente finalizar esse rolê, pra gente começar a encaminhar pro final disso daí. Gente, vocês... Quem aí, quem que tá aí dos gato pingado que tão chegando hoje? Quem que tá aí que assistiu as duas primeiras lives? Se você tá assistindo gravada, comenta aí, porque é interessante pra eu saber. Se você tá aí ao vivo, já manda aí a mãozinha levantada, se você conseguiu assistir as duas primeiras lives, que é bem interessante. Moçada, olha só. A gente já falou, o primeiro hábito que eu falei, foi super importante pra mim, é prioritário, é a questão do acompanhamento psicológico. Gente, o acompanhamento psicológico é... é vida, sabe? Por mais que seja um tabu entre os marceneiros, entre a galera mais raiz, você ter um acompanhamento psicológico te permite muita coisa. O segundo hábito que eu falei foi ter um hobby caro. E aí pode parecer, ah, mas o cara quer gastar dinheiro. Não, não é gastar dinheiro, é você ter aquela experiência, é você ter a sua abertura da sua consciência, a mudança de percepção quando você tem um hobby que custa caro. Um hobby que tem preço, um custo relativamente alto, entendeu? Por exemplo, a questão do... A gente falou muito de carro, né? Porque eu gosto muito de carro. Bom dia, meu querido. Ótimo domingo pra você também. Deus abençoe o nosso domingão. E eu falei muito sobre a questão de carro. Cara, quando você vai numa oficina a pé de cachorro, o cara vai pedir 3 mil pra pintar seu carro. Quando você vai numa oficina de bom padrão, não vou falar nem a concessionária, quando você vai numa oficina especializada, uma oficina boa, o cara vai te cobrar 8 mil pra pintar o seu carro, sabe? É o mesmo serviço por 3 e por 8 mil. E aí é bom que a gente tenha essa reflexão. Porra, se eu levo o meu carro numa oficina especializada, se eu levo o meu carro pra fazer o serviço, sempre no melhor lugar, por que que eu vou ficar cobrando mais barato do meu cliente, sendo que eu sou especialista, sendo que eu sou um cara de competência elevada, entendeu? Pra gente poder... Pra cobrar barato do meu cliente. Então essas percepções, elas são muito importantes pra gente ter essa... Muito importantes pra gente até, pra gente evoluir o nosso negócio. E hoje eu vou falar sobre o terceiro hábito indispensável. Uma pergunta, quem tiver aí, qual é esse terceiro hábito? O que vocês acham? Quem tá no VIP já tá ligado de qual terceiro hábito é esse. Agora eu quero saber se vocês têm alguma ideia de qual é esse terceiro hábito. Bom dia, Alain. Grande Ariane Marques. Quero saber se vocês têm alguma ideia de qual seria esse terceiro hábito. Qual seria... Eita, calma aí, dá pra lá não. É aqui. Isso, misericórdia. Costela boca. Agora você nivelou. Pô, tô incomodado que o celular tá de lado, rapaz. Bom dia, Ticiano. Seja muito bem-vindo. Ó, Marcão apareceu. O famosinho. A minha celebridade chegou. Nossa celebridade do coração chegou. Marcão, vamos agendar uma live nossa, hein? Temos que agendar uma live. Agora que você já tá mais conhecido que arroz de festa, temos que agendar mais uma live sua. Moçada, então, já que vocês não responderam, já que vocês estão com má vontade, estão preguiças nos dedos de responder. Então, já que vocês não responderam, pelo menos manda, clica no aviãozinho aqui e dispara essa live pros coleguinhas, manda pros amiguinhos, porque eu vou começar a falar agora sobre esse terceiro tema. Gente, olha, um terceiro hábito, tá, que pra mim é indispensável, é o seguinte, é você ter tempo, né, você ter conversas descompromissadas fora da sua bolha. O que que isso quer dizer, gente? Nós, tá, nós vivemos em bolhas. De todos os teus amigos, fala Romulo, beleza? De todos os seus amigos, faz as tuas contas aí. Quantos deles tem alguma relação com o mundo da marcenaria? Ou com o mundo da tua igreja, ou com qualquer coisa que seja a sua bolha? De todos os seus amigos, agora na Europa. Opa, Deus abençoe, meu querido. Na Europa, isso aí, tudo bom. Para o alto e avante. Gente, quantos dos seus amigos, falando de política, quantos dos seus amigos tem a mesma opinião política que você, o mesmo posicionamento político que você? Quantos dos seus amigos tem a mesma religião que você? Sabe? E a gente, às vezes, a gente não tem a percepção disso. Porque, vamos lá, citando aqui o tema político. Tá, não tem como o Lula ter ganho, porque todo mundo que eu conheço só votou no Bolsonaro. Isso aí. Normal. Não tem como. Como que o Bolsonaro teve 50% se todo mundo que eu conheço vota no PT? normal. São as nossas bolhas. Entendeu? As nossas bolhas são isso daí. Essencialmente, todo o nosso ciclo de amizades, ele é constituído por pessoas que têm ideias parecidas com as nossas, vidas e rotinas parecidas com as nossas, culturas parecidas com as nossas, origem muito parecida com as nossas. Isso é a nossa bolha. E você ter, né, você ter contato com pessoas de fora da sua bolha é muito importante. Quando eu falo que esse terceiro hábito, eu ilustrei isso de uma forma bem hilária, sabe, lá no VIP, que foi o seguinte. Cara, sabe aquele seu amigo débil mental? Aquele seu amigo que é que é porra nenhuma com a hora do Brasil? Você tá se matando pra construir alguma coisa, pra trabalhar, aí esse cara não tá nem aí pra nada, trabalha cada dia numa empresa, tá cortando, tá cortando a vida, tá passando a vida, tá na vida passeio. E, cara, de vez em quando você, aí você pensa, não, fica andando com esse cara, esse cara não quer nada, com a hora do Brasil, esse cara não vai me levar a nada. Mas no dia que você para pra sentar com esse cara, o cara tá sempre rindo, tá sempre brincando, o cara tá sempre feliz da vida dele. E, tipo assim, e você tá lá estressadão, arrancando teus cabelos por conta da sua empresa, porque funcionário, por conta disso, por conta daquilo, por conta daquilo outro. E esse cara tá feliz da vida dele, tá, bicho, tá lá tomando a gelada dele no final de semana, tá de boa, tá sempre curtindo uma festa aqui, uma amizade ali, tá feliz com tudo. Isso é importante, porque quando você conversa meia hora com esse cara, você para pra analisar e falar, deveria pelo menos, você para pra analisar e falar assim, mano, será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque eu tô aqui desesperado, descabelado, tô querendo me matar e esse cara que, porra, não quer nada, a corra do Brasil, tá aí, tipo, estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O cara tá todo feliz, mano, o cara tá todo de boa. Então, ter esses contatos, ter esse contato com pessoas de fora da nossa bolha, lá no primeiro, lá no segundo tema, quando eu falei de ter hobbies caros, a gente pensa muito no network, e sim, a gente ter, estar onde o nosso potencial cliente pode estar. Isso é maravilhoso, tá? Só que a gente tá pensando em trabalho, a gente tá pensando em network, até o nosso hobby tá voltado pro trabalho. Esse terceiro hábito, sabe? Ele é um hábito que é exatamente pra gente quebrar essa reflexão, quebrar essa ideia de que é o dinheiro que vai trazer tudo, é o dinheiro que vai ser importante, é o sucesso. Cara, quando eu abri, quando eu comecei a falar no Marceneiro de sucesso, eu fazia questão de perguntar muitas vezes sobre a questão do sucesso, porque o sucesso, gente, ele é absurdamente volátil. O sucesso, ele é exclusivo, específico de cada um, sabe? Às vezes, a minha concepção de sucesso é totalmente diferente da sua concepção de sucesso. Às vezes, o meu conceito de o que é ser bem sucedido na minha empresa é totalmente diferente do seu conceito do que é ser bem sucedido na minha empresa. Eu conheço um amigo meu que ele tem uma marcenaria, já está com 17 funcionários e pra ele não está bom porque ele quer ser a maior marcenaria da região dele. Calma, invejável, valorizo demais. Eu estou com dois funcionários hoje na minha marcenaria, cheguei a estar com sete esse ano, diminuí, vou aumentar de novo agora por conta da demanda que está chegando, mas, cara, eu estou satisfeito, a minha empresa roda muito bem com dois, três, quatro funcionários. Quer dizer, estou falando dois funcionários na produção, tem também Elisângelo que fica no administrativo da empresa. Então, cara, e pra mim está tudo certo e eu não faço questão de estar ali com dez funcionários porque o meu ponto de equilíbrio com dois, três funcionários no pátio é muito mais baixo, minha paz de espírito é muito maior e a minha renda também é boa. Cada um tem o seu conceito de sucesso. Quer dizer que isso me deixa satisfeito com a minha vida em si, com o meu conceito de sucesso? Não, eu quero buscar muito mais. Só que eu busco muito mais em outras frentes, não necessariamente dentro da minha marcenaria. Eu busco ajudar várias outras pessoas em várias outras frentes de diversas formas diferentes, não necessariamente produzindo móvel para os outros, sabe? E eu acho que a gente tem que ter essa clareza e essa clareza ela não vem quando a gente está dentro de uma bolha muito fechada, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, antes de começar a falar de bolhas, eu vou, antes de voltar a falar de bolhas, eu vou ver aqui. Think Design, gostei, bacana, belo nome, belo nome. Think Design comentou o seguinte, cadê? Tá ali. Parece que a gente tanto busca e esse cara consegue sem fazer nada. Sim, sabe? Sim, é isso aí. eu vou contar uma história para vocês que é uma história sobre o milionário pescador. O pescador, ele era um pescador vivia numa choupanazinha de palha, sabe? Choupana bem humilde com a família dele na beira de um rio no interior do Brasil. E esse milionário, esse esse pescador todo dia entrava no barquinho dele, remava lá para o meio do rio, ia pescar para vir, né? Para ir ali trazer a comida para ficar com a família dele. Eles cozinhavam junto, conversavam, comiam comida, continuavam tocando as poucas coisas que eles tinham, sabe? Cuidava de um gadinho aqui, um negócio ali e tinham a vida dele bem tranquilos ali. No outro dia, mesma coisa, o cara ia para o barco dele de manhã, saía, ia pescar um peixinho, voltavam com o peixinho, pescavam e tal. E um belo dia, um empresário milionário chegou e viu isso e falou, cara, o que você está fazendo da sua vida? Olhou para o cara, e falou, tô... tocando, por quê? Fala, você tem que comprar um motor para esse barco para você pescar mais rápido, você ir e voltar mais rápido, o cara falou, aham, e você tem que botar um funcionário para fazer essa pescaria para você, porque aí você tem que trazer mais peixe, ele, aham, e aí você vai fazer isso, e você vai fazer aquilo, você vai expandir, você vai levar esse peixe para a feira, e não sei o que que tem para o cara, o pescador. E aí você vai ter paz, e você vai ter condição, e você vai ter dinheiro, e o pescador olhou para ele e falou, mas eu vou ter dinheiro para quê? Eu vou fazer isso tudo para poder ter tempo para ficar com a minha família? Mas eu já não estou fazendo isso hoje. E o milionário tomou aquele choque e falou assim, cara, eita, nossa, gente, às vezes, a gente está se desgastando tanto, sabe, em prol da nossa empresa, que a gente esquece que o nosso objetivo, às vezes, é simplesmente conquistar o que a gente já teve um dia. Ó, exemplo que eu vou dar para vocês, eu falo muito com os caras, o meu lema é que você não pode ter uma marseunaria, você não pode trabalhar sozinho dentro da sua empresa, querendo tocar, a sua empresa e produzir, vender e fazer tudo, isso daí para mim é meu lema, sabe? Por quê? Porque a marcenaria ela te suga demais, se você trabalha 100% sozinho na sua marcenaria, você não tem liberdade, porque você tem que vender, você tem que atender o cliente, você tem que fazer projeto, você tem que cortar, você tem que montar, você tem que fazer tudo, e isso te suga muito tempo. a grande maioria dos marceneiros que eu conheço que trabalham sozinhos, os caras trabalham 10, 12, 13 horas por dia, não pode sair de férias, não consegue passear, não consegue viajar, porque os caras estão sempre ali envolvidos com a estrutura da marcenaria deles, estão sempre naquele desespero. Enquanto que eu vejo que grandes marcenarias, marcenarias ali com 7, 8, 10, 5 funcionários, grandes não, né? Médias, até 10, 12 funcionários, o dono também fica nesse mesmo desespero, sabe? E muitas das vezes esse desespero é a falta de planejamento, é o crescimento desorganizado e o achar que isso tudo está normal, porque você conhece outras pessoas no mesmo padrão que você e está tudo normal, é isso aí, é esse desespero mesmo, tem que ser assim, temos que botar um monte de funcionários para a gente fazer funcionar. E aí, eu às vezes eu vejo isso e eu falo, cara, mas o que está adiantando isso tudo que você está fazendo, mano? Você tem dinheiro e o que você está fazendo com esse dinheiro? Sabe? Porra! Tal que esse matando, um outro amigo meu que tem um Opala, eu sou apaixonado em Opala aqueles da década de 70, o cara tem um e está lá, velho, uma samambaia. Por quê? Porque ele não tem tempo de pilotar, ele não tem tempo de sair com Opala, não tem tempo de cuidar do Opala. Então, porra, o que adianta o dinheiro? Aí, tu vai morrer, a porra do Opala vai virar uma samambaia, um puta de um problema para o teu filho resolver. Não existe, mano. Então, a gente tem que ter essa, a gente tem que ter esse contato fora da nossa bolha, sabe? E, às vezes, esse amigo, como o nosso querido aí da Think Design falou, é isso. Às vezes, a gente está igual um cachorro correndo atrás do rabo, mano, e o rabo já é nosso, saca? Às vezes, você está num momento que se você se estruturar, se você só organizar teus processos, se você só organizar a tua casa, se você só organizar a tua vida, tu consegue ter essa paz, você consegue ter tempo, você consegue fazer as coisas, mas não, você continua buscando aquele a mais, aquele a mais, aquele a mais, que, cara, você já tem, e você não está analisando, e isso é muito real, porque eu já vi de empresa, do cara não conseguir avaliar a situação real da empresa dele, a ponto de não saber se ele botar mais funcionário, se ele correr atrás de mais trampo, de mais estrutura, de mais máquina, se está sendo economicamente viável para a empresa dele. Então, essa, então, essa, essa correria que a gente tem, esse desespero que a gente tem, às vezes, não tem nem sentido nesse contexto, sabe, de não, de a gente estar nessa correria, nessa corrida louca, sem saber, inclusive, se isso é lucrativo, se isso é viável, manchei meu, eu passo aqui, que droga, e às vezes, a gente não sabe nem se isso é economicamente viável para a gente. Então, ter essa consciência, sabe, e às vezes, você ter esses amigos que não tem contato com o nosso mundo, que estão fora da nossa bolha, é excelente para isso. Como o nosso amigo falou, parece do que a gente tanto está buscando, esse cara já achou, sem fazer nada. E a gente está no desespero do cacete, aqui querendo, e procurando sempre o mais, o mais, o mais, e às vezes, na verdade, que a gente precisa de menos. Entendeu? Isso é fantástico. Então, ter esse tipo de contato, eu podia muito bem ter colocado aqui que esse, ah, o terceiro hábito é fure a sua bolha. Só que furar a sua bolha é muito subjetivo, cara, é subjetivo demais, é muito, sabe, a gente não... O que quer dizer furar a bolha? O que é a bolha? Então, é muito isso. Agora, cara, ter conversas descompromissadas, sabe, com pessoas, com aqueles amigos, com aquele pessoal que não tem nada a ver, às vezes, um estranho que você conhece na rua, eu tenho o hábito de fazer demais. Às vezes, você pega um estranho que você não tem noção e fica em seis, você senta com esse cara e vai conversar em algum lugar, entendeu? Vai trocar ideia com esse cara e, às vezes, você tem insights maravilhosos num papo desse. Por quê? Porque está fora da sua realidade, porque não está conectado ali a sua loucura e esse cara não te conhece, então ele não tem obrigação nenhuma de ficar passando a mão na sua cabeça, coisa que a gente tem com amigos e coisas... Principalmente quando a gente chegou no patamar mais alto. Quando a gente já tem resultado, nossa, velho, é tanta gente para fazer carinho na cabeça, para falar, ah, não, mas você conseguiu, parabéns, e tudo que você faz está certo porque você está no padrão acima dos caras, tá? Só que esse acima é um acima socialmente, é um acima profissionalmente, entendeu? Às vezes, você já é empresário, você tem a sua estrutura e o cara que não conseguiu não conseguiu alcançar esse padrão, que ainda é funcionário, ainda é CLT, ainda passava com o patrão, ele acha que você está acima dele, fica lá fazendo carinho, não, cara, você está certo, é isso aí. E o mais triste, às vezes, você contamina esse cara achando que você tem que fazer sempre mais, que ele também tem que se matar pela estrutura dele. ó, sair da bolha é um tapa na cara, meu amigo, estou vivendo isso na pele, é, você foi pra Europa, agora você furou, foi tudo, porque ninguém mais te conhece, olha só que interessante, agora que você mudou de tal forma nessa sua realidade, agora que você quebrou a sua realidade desse jeito, mano, escuta, você é um merda, sabe por quê? Porque você chegou num lugar onde você nem de lá é, os caras estão a vida inteira lá e você tá chegando, então tipo, pra eles você é um merda, você tá numa realidade muito diferente da sua, porque tipo, hoje os caras, o país onde você tá chegando é um país de primeiro mundo muito mais evoluído do que o nosso, que é de terceiro mundo, né, segundo, enfim, então tipo, pra eles, pra galera que é de lá, você não é nada, você é só um balde esterco, e se você chegou como imigrante, como ilegal, coisa do tipo, ainda é pior, porque tipo, você ainda, é pior, porque você ainda, pra eles, você ainda tá tomando o lugar deles lá, então tipo, cara, você sai de um patamar onde às vezes você era idolatrado, e eu tive um amigo meu que passou por isso, mas enfim, se eu for contar todas essas histórias aqui, putz, a gente vai fazer cinco horas de live, e tipo, cara, você às vezes saiu de um patamar que você tava ali alto, e você foi pra baixo, do baixo, do baixo, então os caras olham pra você, tudo que você vai ouvir, meu irmão, ou vai ser muito ruim, porque os caras vão sempre tá te botando pra baixo, mas até isso, vai te ensinar muita coisa, porque não tem mais aquele, sabe, o carinho na cabeça, não tem mais o tapinha nas costas, não tem mais isso, então tu tem que aprender na raça, tu vai tomar muito na orelha, mas isso vai te fazer crescer de uma forma absurda, bom dia, Léo, bora, bora, agora deixa eu ver o resto dos comentários aqui da galera, porque eu vou continuar respondendo, vim pra Europa achando que era bom, mas chegando aqui, vi que eu tenho muito o que aprender, muito o que absorver, viu, até profissionalmente, tanta coisa que estou aprendendo que se eu tivesse aplicado aí no Brasil, eu já daria muito bem de vida, sim, isso é maravilhoso, e tá tudo certo, o bom é que você tá tendo essa percepção, sabe, porque tem muita gente que não tem, cara, tem muita gente que nem essa percepção tem, sabe, nem essa consciência de que, porra, eu tenho que aprender, o cara tem, às vezes o cara tá tão montado no ego dele, às vezes o cara tá tão, tá tão focado no ego dele, no ser bom, no ser isso, no ser aquilo, que qualquer pessoa que fale alguma coisa pra ele, esse cara não vai nem parar pra ouvir, sabe, eu falo muito o seguinte, e entendam, eu falo isso de boca boa, eu acho que é essencial, eu acho que o que fala mais pela gente é o resultado, eu acredito no resultado, só que o resultado, ele não quer dizer que quem não teve resultado, não saiba o que está falando, tá, porque eu vou explicar isso pra vocês, gente, a gente percebe muito no seguinte, eu tenho uma empresa, eu tô grande, eu tô rico, beleza, legal, eu tenho 20 funcionários, tenho, atendendo 2, 3 estados, tem 2 caminhão, não importa, top, tô, tô bonito, e aí, às vezes vem um cara que tá numa situação muito diferente da sua, igual eu, por exemplo, marcenaria pequena, duas, duas cabeças trabalhando, tal, feliz da vida, e vira pro cara e fala assim, mano, mas cara, você tá com uma falha de processo, você tem que corrigir isso aqui, isso aqui, isso aqui, você é louco? Olha o meu, olha, olha aqui, olha aqui, tudo bem, beleza, segue seu bairro, e aí você vai fazer uma análise, igual eu já fiz, de algumas marcenarias, e você vai ver que, na verdade, a quantidade de funcionário que esse cara tem pro faturamento que ele entrega, a lucratividade dele, tá assim, tá gerando pra ele uma sobrevida aí de um semestre, você olha assim, você fala, mano, e eu faço muito isso, às vezes eu olho a estrutura da empresa, faço a conta de boteco rápida ali, fala quantidade de funcionário, custo de mão de obra, custo de operação, maquinário, depreciação, valor médio do trado ticket do cara, fala, tá bom, a gente tem uma noção da lucratividade, e às vezes o cara tá num viés de crescimento, sabe, tão montado no ego dele, tão encapado pelo ego dele, que ele não tá vendo uma coisa que eu tô aqui de fora só de olhar meia dúzia de número eu sei, que é o seguinte, o cara tá crescendo pra quebrar, o cara tá crescendo pra se enfiar num buraco imenso daqui a 5, 6 meses, porque o cara tá crescendo, mas a lucratividade dele tá assim, ó, então pra virar o fio, ele não vai perceber, exatamente por conta da maldição do ego, exatamente por conta da bolha, exatamente por o cara tá bem demais, exatamente por o cara tá inflado com o tamanho da estrutura, eu faço, a gente ter essa humildade é maravilhoso por conta do seguinte, eu fui estartar uma mentoria esses dias, foi na terça-feira, terça ou quarta, não lembro, mas eu tava mostrando o meu quadro, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na segunda-feira pra trabalhar dessa semana aí, foi sentar com eles, Angela, e fazer um levantamento da empresa, pedir alguns dados da empresa, pra gente corrigir algumas rotas, fiz uma análise ali rápida, discutimos sobre algumas coisas, a remuneração nossa foi discutida, não que a gente fosse diminuir, exatamente pra aumentar o variável, pra que fosse mais confortável pros dois, entendeu? Porque havia uma disparidade aí onde não tava ganhando mais do que o outro, eu falei, não, a gente tem que deixar isso mais equalizado, um não tem que abrir mão, mas o outro tem que ter o resultado também, e cara, bicho, a gente tem que ter essa humildade dentro do nosso negócio, a gente tem que saber que não é perfeito, a gente tem que saber que independente do resultado, a gente pode estar errado, sabe? A gente pode estar errado, e porra, se você não para, se você tá tão, você tá com a soberba tão grande que você não tem a consciência de analisar o teu negócio, se você não tem a humildade de analisar o teu negócio pra ver se ele tá certo, ou, você nunca vai descobrir que você tá errado, e aí é onde a gente vê essas empresas que os caras às vezes tão crescendo, 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 de repente quebra, de repente tá devendo todo mundo, de repente tá todo enrolado, você fala, porra, mas, aí você, aí gente, fazendo aqui uma pausa, tá, pra eu retomar o assunto, pra gente puxar de novo aquele tema, até porque já tem quase meia hora de live, vou fazer uma pausa aqui com vocês, mas analisa, olha só, que cenário deprimente, você ter uma empresa que te priva de ter tempo pras coisas que realmente importam, que te proporciona uma, uma renda que nem sempre seria tanto quanto você queria, porque 90% dos donos de marcenaria acham que ganham pouco dentro da sua marcenaria, e você está, através de todo esse trabalho, de todo esse sacrifício, você tá cavando a sua cova pra se enfiar numa dívida muito maior do que você pode pagar, imagina essa realidade, é a realidade de muitos marceneiros, muitos donos de marcenaria por aí, que tá, é a realidade de muitos donos de marcenaria, e às vezes nenhuma conversa que você tem com a pessoa que não tem nada a ver com o teu ramo, igual eu adoro fazer isso, nossa velho, eu tenho pessoas que são de ramos totalmente diferentes do meu, que eu adoro sentar com esses caras e ficar assim, só pra ouvir os insights do cara, eu aprendi uma coisa maravilhosa num papo desse, que foi sobre como lidar com a equipe, tá, eu tinha uma restrição seríssima com a equipe, e eu tinha, e eu perdi muito dinheiro porque eu tinha demanda, muito mais demanda do que eu teria hoje, por exemplo, e eu não aproveitei essa demanda exatamente por conta dessa forma de lidar com a equipe, e numa conversa de boteco, né, na empresa do cara conversando com ele, o cara, olha, bicho, cara, você não faz isso, eu falo, ah não, porque tá difícil e não tem, cara, faz que nem eu, faz assim, faz assim, depois quando isso acontecer faz assado, eu, não, não dá, não pode, e naquela, naquela consciência, saca, de tipo, porra, mas, o cara é de outro ramo, a mão de obra dele é diferente, a mão de obra é menos qualificada, a minha, não pode ser assim, e tal, cara, passaram-se os anos, mudaram-se as coisas, eu comecei a fazer isso, depois eu parei e pensei, falei, velho, sabe o que o cara tava certo? Se eu tivesse parado pra escutar ele, se eu tivesse sido mais humilde naquela época, se eu tivesse escutado ele e falado, vou tentar, porra, nossa, mas eu teria ganho muito mais dinheiro do que eu ganhei com a Marcenaria, mano, talvez hoje, eu estaria aqui falando com vocês, com tipo, 20, 25 funcionários, porque eu tinha demanda pra isso, entendeu? Não sei se eu ia estar vivo pra isso, mas tudo bem, então assim, a gente tinha demanda pra isso na época, e não segui o conselho do cara, depois de um tempo eu fiz, eu apliquei o conselho, sem me ligar, e depois de um tempo eu fiz a conexão, falei, velho, sabe o que esse cara me falou, e se eu não me liguei, mano, eu tô fazendo a mesma coisa que ele falou? Inclusive é meu amigo hoje, até hoje eu tô direto, volta e meia a gente se esbarra, e claro, com uma diferença bem grande, porque o cara já é multimilionário, né? Eu tô longe disso, mas o cara já é multimilionário, então tipo, falei, tá bom, fui lá, sentei com esse, um dia encontrei esse cara, falei, rapaz, sabe aquele negócio que você me falou, aquele dia, lugar tal, ele, não, eu falei, você me falou isso, 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 ele, ah, tá, tá, entendi, sei, pois é, mano, se eu tivesse feito isso naquela época, hoje eu tava muito mais tranquilo, porque hoje eu tô fazendo isso, ele, ele, deu certo, eu falei, maravilhosamente bem, ele, porra, te falei, você escuta e fica quieto, porra, velho, a nossa soberba, ela regaça com a nossa vida, mano, ela regaça com a nossa vida, sabe, ela acaba com a nossa vida, essa soberba, puta que pariu, ah, você tá doido, ó, deixa eu ver aqui, começou, aí daqui a pouco, agora eu vou ler esse comentário aqui, vou responder ele, vou voltar pra raiz do nosso tema, tá, hoje estou numa situação de não ter tempo para mais nada, tinha dois hobbies, carrinho de controle remoto e airsoft, todos os domingos fazia um ou outro, ou mesmo os dois no mesmo dia, e hoje não tenho tempo, ô meu querido, primeiro, depois você me fala seu nome aí, ó, chegou aí, Elisângela chegou, a pessoa que resolve os pepinos administrativos aqui da Tramar, aqui não, lá da Tramar, que eu não tô nela hoje não, hoje não consigo fazer nenhum dos dois, ô velho, na moral, acho que é o seguinte, eu não sei quantos funcionários você tem, se você quiser me chamar depois no PV, pra gente bater um papo, sem problema, sem compromisso, tá ligado, cara, isso é um câncer que a gente tem que privar, mano, e a raiz disso daí, tá aqui na nossa cabeça, tá, a raiz disso, eu não sei quantos funcionários você tem, se você quiser até comentar quantos funcionários, facilita, pra gente bater um papo sobre isso, tá, é bom que eu consiga aprofundar um pouquinho mais, a gente ter essa, a gente ter, às vezes, a gente agarra em algumas coisas, em um gatilhozinho, é um gatilho, mano, é um gatilho desse tamanho, que faz a gente entrar nesse, entrar nesse turbilhão, sabe, de você ser sugado pela sua empresa, de você ter muita coisa pra fazer, aí você tem pessoas pra te ajudar, e na sua cabeça, essas pessoas não te ajudam, essas pessoas só te dão mais trabalho, entendeu, me chamo Nilson, e somos eu e minha esposa, arrumei um ajudante, mas estou pensando em contratar também um meio oficial, cara, eu te falo mais, não contrate só um meio oficial, contrate um marceneiro também, tá, se você tem demanda, a ponto de não ter tempo pra porra nenhuma, tá na hora de você montar uma equipezinha, você já tem um ajudante, arruma um marceneiro, ah, mas o marceneiro, cara, dá executivo pro cara, estrutura teu processo, sabe, monta o teu processo de forma que o cara faça, e não fica, não fica preso nesse câncer, que é você achar que é só você que é bom, e é só você que é capaz de fazer, mano, os seus resultados vão ser, vão eternamente ser melhores que os da sua equipe, sabe, por quê? Porque o negócio é seu, então você vai fazer melhor que a sua equipe, isso é normal, e se você achar um cara que faça melhor do que você, você pode ter certeza que a vida dele dentro da tua empresa é curta, e ele vai se tornar seu concorrente muito em breve, tá, então, cara, arruma um marceneiro, eu pessoalmente eu não gosto de contratar marceneiro pronto, eu gosto de formar o marceneiro dentro da minha empresa, mas não tô mais tendo essa restrição, porque às vezes você traz o marceneiro, você passa umas raivas com o cara, mas o cara faz, entendeu, você passa raiva, mas o cara faz, às vezes não é do jeito que você queria, às vezes não é do jeito que você esperava, às vezes você sabe que podia ter sido um pouquinho melhor, às vezes você sabe, mas o cara faz, e o cara fazer, já é muita coisa, entendeu, o, cara, acredite se quiser, as mentorias que eu tô pegando hoje, a, bicho, eu já peguei a mentoria de marketing, onde, no briefing, eu já identifiquei, falei, cara, teu problema não é marketing, mano, teu problema é de estrutura, e peguei uma outra, uma outra, uma outra, mentoria de, de precificação, sabe, precificação e vendas, o mesmo problema, estrutura, e é sempre, sempre vai encaminhando para esse mesmo lado, o problema, da maioria das marcenarias, é estrutural, é um problema de processos, que não são bem implementados, aí, gera, desencadeia várias outras dores, mas a grande raiz dela é essa, então a maioria das mentorias que eu tenho pego ultimamente, são, acabam vindo para esse lado, então por mais que eu dê a mentoria no outro setor, eu sempre pego essa vertente, e tento orientar a pessoa, para que ela consiga se preparar, até por conta do seguinte, pensa você hoje, tá você e sua esposa, o que é fantástico, excelente, bacana, mas, se você aprender a precificar, se eu te der uma, se eu te der um treinamento, e uma mentora, e te ensinar a fazer os melhores preços, os melhores orçamentos do mundo, vai adiantar, você converter mais, se você não tem gente, e outra, se você estrutura, se você expandir o teu negócio, se você fizer assim, sem estrutura, porque você está acostumado a ser você, e você centralizar, a produção toda na sua mão, se você expandir o seu negócio demais, vai adiantar, sendo que você não vai ter estrutura, para essa expansão, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, o que acontece é o seguinte, o tempo que você já não tinha, você passa a ter menos ainda, se você não tinha, não conseguia executar os teus hobbies, mas conseguia dormir, pronto, você não executa os teus hobbies, e agora você para de dormir, para dar vazão, para tudo isso que está acontecendo, tá bom, então tem que ter muito, tem que ter muito esse discernimento, é bem importante, ter esse discernimento, mas me chama depois aí, ô Nilson, se você quiser, vamos bater um plapinho off aí, cara, até se você precisar, inclusive eu estou, só mentore, só remoto, não estou pegando mais consultoria física, presencial não, porque eu não tenho tempo para isso não, se você quiser depois, vamos bater um papo sobre isso daí, cara, porque tem que ser organizada a coisa, entendeu, é aquela famosa roda, se eu vender mais, se eu vender mais, não terei como produzir, entregar tudo, exatamente, e aí você começa a ter que escolher serviço, e aí entra a desgraça da escolher serviço, porque às vezes você escolhe serviço, e não pega aqueles serviços ali, achando que vai vir o melhor, e esse melhor não vem, aí ó, toma, nossa senhora, aí quando esse não vem, você vê que é, como a gente disse, que a água bateu na bunda, quando você vê que teu prazo está curto, aí você pega o que vem para frente, você pega esse que vem para frente, é um serviço ruim, é um serviço que não vai dar uma lucratividade boa, e aí logo em sequência aparece o serviço bom, e você não pode pegar, porque você está fazendo um serviço ruim, é triste, mano, já passei por isso, é triste, pra cacete, nossa senhora, deixa eu voltar aqui, Romo, entrando no que você acabou de falar, a pessoa que sempre me alertava, sobre o que fazer, e o que não fazer, era a minha esposa, eu não dava ouvido, eu não dava ouvido, e hoje eu sei que devia ter escutado mais ela, é meu chegado, pois é, é difícil, e muitas das vezes, até, a gente acaba até, por entrar nesse ciclo, a gente acaba até perdendo essas pessoas, sabe, porque, cara, eu vou dar um exemplo pra você, as vezes a gente tem, a gente reclama muito, da falta de apoio, de família, amigo, mulher, pai, mãe, irmão, tal, as vezes a gente reclama muito disso, e, cara, você conhece aquela pessoa, que sempre fala que vai fazer, mas nunca faz, aquele amigo cachaceiro, que sempre fala, cara, o cara vive dando dor de cabeça, porque é bêbado, e ele sempre fala, porra, não, agora eu vou parar de beber, eu tenho que diminuir, eu tenho que melhorar, e tal, e tudo, você já olha pra ele, vai, porra nenhuma, você é um cachaceiro sem vergonha, você é um safado, semana que vem, você tá com um cocheio de cachaça caído no chão, aí de novo, dando trabalho pros outros, você não tem vergonha na sua cara, sabe, porque você já cansou de ouvir, mano, você já pensou que o cachaceiro sem vergonha pode ser a gente? As vezes o cachaceiro sem vergonha pode ser a gente, mano, só que o problema não é a cachaça, as vezes o problema é o trabalho, você trabalha demais, você fala, não, mas isso vai mudar, mas nunca muda, aí cara, tua mulher já tá de saco cheio de ouvir essa merda, tua mulher já tá de saco cheio, ela vai falar, vai, nada, claro, não vai mudar não, você não tem tempo pra família, você não tem tempo pra nada, quer saber, tô indo embora, e mano, ela não tá carrada, sabe, irmão, nossa, irmão falou, vai, vai, cansei de você, bicha, para, você só fica com essa conversa fiada, e as vezes o cachaceiro sem vergonha, é a gente, a gente nem tá percebendo, cara, ó, eu falei ontem sobre isso, numa live, eu falei ontem sobre isso na live, que quando a gente morre, a gente não sabe que morreu, é a mesma coisa quando a gente é idiota, e, e, e essa, a desgraça da bolha é essa, as vezes a gente tá falando sobre isso, a gente tá falando que não, porque eu vou agora, vai assim, assim, assado, só que você já falou esse agora, vai assim, assim, assado, 30 vezes, tipo, quem tá ouvindo a primeira vez, quem tá ouvindo você falar essa primeira vez, tá lá, porra, mano, esse cara é, você é pica, tá vendo, e aí a gente fala, tá vendo, cara, nem meu amigo aí tá me apoiando, e vocês não me apoiam, só que as vezes os nossos amigos, eles têm dó, tá, pena, de virar e falar, ô mano, eu, graças a Deus, eu não passo por isso não, eu não tenho pena não, eu solto a real, e perco amigos, ponto disso, eu caguei, só que o cara, as vezes ele tem pena de virar pra você, e fala, ô mano, ele tá te apoiando, porque a primeira vez que ele escuta você falar isso aí, eu já ouvi você falar 30, e das 30 vezes que você falou, 32 você não cumpriu, e uma você ainda fez merda, tu quer que eu te apoie no que, velho, entendeu, o tanto que pesa a gente escutar uma porra dessa, aí um amigo, não, deixa quieto, tá, tá, não fala, família, mulher, amigo, é assim, cara, às vezes, a gente recebe apoio de quem não conhece a gente, e, aqui no VIP mesmo, aqui no VIP não, aqui no MS mesmo, eu falo isso, às vezes eu recebo o pessoal falando, nossa cara, você é espetacular, eu falo, se ilude não, eu erro pra cacete também, vixi, não se ilude com isso não, se ilude não, que eu não sou essa, que eu não sou esse salvador da pátria tudo não, eu só tenho um pouquinho mais de consciência, só isso, eu não sou perfeito, não, não viaja, não viaja, e às vezes a gente recebe apoio de quem não é do nosso ciclo social por conta disso, simplesmente porque é a primeira vez que o cara tá ouvindo você falar isso, sabe, e quem é da tua família, os teus amigos, as pessoas mais próximas, já ouviram você falar isso 30 vezes, e das 30 vezes não teve resultado, será que vai ser da 31ª? aí se põe no lugar dessas pessoas, se você tem funcionário, aquele funcionário que falta toda segunda-feira porque tá bebando, tá cheio, tá, né, chapado, você chamou a atenção dele uma vez, você chamou a atenção dele duas vezes, você chamou a atenção a terceira vez, nas três vezes ele falou, não, vou melhorar, vou melhorar, na quarta vez você vai chamar a atenção, você vai mandar embora, agora tu se põe no lugar da tua mulher e pensa no seguinte, quantas vezes a tua mulher já falou pra você, faz isso, faz assado, você não ouviu, fez o contrário, e se lascou, será que não passou da hora dela te demitir? É isso, é sobre, às vezes falta essa, falta essa percepção na gente, agora vamos voltar, então galera, a gente ter essa, a gente ter essas conversas descompromissadas, sem se preocupar em falar de trabalho, sem se preocupar em falar com pessoas queijam no auxílio, eu tenho um amigo que é fantástico em relação a isso, ela é de um planeta, eu falo que ela é de um planeta diferente do meu, a pessoa, eu sou da Terra, ela é de Vênus, e as conversas com ela são maravilhosas, porque as preocupações, mas são tão diferentes das minhas, mas tão diferentes das minhas, mas tão distantes, a minha preocupação em faturar, em ter tempo, em isso, em aquilo, e a preocupação da pessoa às vezes é em, porra, vou ter que tomar remédio pra isso aqui, aí eu não vou poder beber o final de semana, e agora eu falo, demônio, como que você consegue manter a vida que você leva ganhando, que você ganha, e tipo, ah, foda-se, pá, e tá lá, e eu, e eu na correria, e eu rodando, e eu batendo cabeça, e tentando fazer as coisas, que muitas das vezes, a pessoa já atingiu, sem fazer absolutamente nada, do que eu faço, então, conversar com essa criatura, é sempre maravilhoso, a Adira, quase todo dia, a gente se fala no WhatsApp, a gente se fala no Instagram, quase todo dia, a gente conversa, mano, todo dia, toda semana, a pessoa tá num lugar diferente, tá fazendo alguma coisa diferente, e eu sei quanto que a criatura ganha, e eu falo, mano, como que consegue, eu falei, se eu mantiver uma vida dessa daí, eu vou a falência em dois meses, e a pessoa consegue, saca? Então, bicho, isso dá uma clareza pra gente, claro, se você souber, absorver o que você tá vendo, se você não souber absorver, você vai virar alcoólatra, junto com a criatura, mas, a gente, tirando as lições boas, quando a gente vê isso daí, a gente fala, velho, porra, não tem como, então, ter essas, ter essas, ter esses insights, ter essas conversas, ter essas pessoas de fora do nosso ciclo social, dessas pessoas, assim, que não tem nada a ver com a nossa realidade, e eu tenho algumas, sabe, do Brasil inteiro, eu conheço gente do Brasil inteiro, e é maravilhoso você conversar, porque às vezes você vê que as suas preocupações, elas são meio que irrelevantes, a gente tá pegando um copo d'água, rodando bem rápido, pra fazer um turbilhão ali dentro, entendeu? E o pior, tá enfiando o nariz pra morrer afogado, e tem gente que tem preocupações muito mais sérias do que as nossas, e tem gente que tem preocupações muito menores do que as nossas, e não necessariamente isso daí faz a, vai fazer com que elas tenham mais ou menos sucesso, então, tipo, porra, se às vezes o que eu quero é curtir os meus hobbies, é ter tempo, é ter paz, e o que eu tô fazendo não tá me levando pra esse caminho, talvez seja a hora de redesenhar a rota, de repensar o que que a gente tá fazendo, se tá certo realmente, ou se a gente tá fazendo alguma coisa de muito errado. Bem gente, eu acho que dá pra gente encerrar por aqui, né? 45 minutos, tal, deu, olha, se alguém tiver alguma pergunta, manda pergunta aí, tem a caixinha de pergunta aqui também, você pode mandar a caixinha de pergunta que aparece pra mim? Tem as caixinhas, pode mandar um comentário, tá, que eu já tô querendo encerrar por aqui, que eu acho que o que eu tinha passado pra vocês eu já passei. agora, quantos de vocês, quem aí se identificou com o que eu falei? Quem aí tem aquele amigo que é, tipo assim, que é o gatinho do meme? Quem aí tem aquele amigo que é o gatinho do meme? Então, se você tem esse amigo aí que é o gatinho do meme, agora você passa a valorizar ele um pouquinho mais, e a ter um pouco mais de escutar com mais atenção, sabe? Esse, escutar com mais atenção o russo, é o gatinho do meme, porque, porra, a gente precisa, às vezes, mano, de um, de um cara desse do nosso lado, mano, pra gente ter um comparativo, sabe? Pra gente ter essa, essa referência. Porque se não, mano, se você quiser tomar, claro, a gente tem que se espelhar com pessoas que estão à nossa frente, óbvio, mas, porra, se você quiser achar que todo mundo que você vai se espelhar é o Flávio Augusto, é, putz, deixa eu ver, o Elon Musk, o Bill Gates, que você tá, na sua vida, mano, que você nunca vai ser bom igual a esses caras, e, e, tipo, nunca vai tá bom pra você, você vai achar sempre que você tem que tá indo mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Nada contra você ter esses caras aí como referência pra você, mas, entenda que esses caras aí não são nem 1% da população, eles são 0,01%, então, saiba que, tenta se identificar com o pessoal que tá mais perto ali dos 10%, sabe, pra ficar mais próximo pra você, pra você não se frustrar, tá bom? Eu tenho, lembrei dele na hora que você comentou, ele é feliz com o pouco que tem trabalhando com o irmão numa oficina de moto, porra aí, qual que é o hobby desse cara, andar de moto, o que que ele faz na vida? Com certa moto. Qual que é o sonho dele? Ter uma moto. Trabalha ele, o irmão dele, ele tem uma moto, faz o que ele gosta, trabalha com o que ele gosta, do resto, tipo, é louco, o cara atingiu o o ápice da vida dele, e tá tudo certo, você vai falar pra esse cara que ele tá errado? O cara tá assim, o dia inteiro, o cara tá feliz, o cara realizou o sonho dele, beleza? Às vezes a gente que tá errado, que a gente tem uns sonhos que a gente não conseguiu atingir, beleza? Tá tudo certo, segue o bairro. Clóvis Ribeiro, conteúdo muito útil, valeu Clóvis, obrigado, fico feliz que tenha auxiliado vocês. Ó galerinha, vou encerrar, vamos encerrar, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui, lembrem-se, amanhã, sete e meia da manhã, nós vamos estar juntos de novo, tá bom? Não prometo que vai ser tão longo, como a de ontem e a de hoje, mas amanhã, às sete e meia da manhã, a gente vai falar do quarto hábito, indispensável para donos de marcenaria, tá bom? Forte abraço pra vocês, Deus abençoe o domingão de vocês, fiquem com a família de vocês, colem com a família, peguem seus filhotes assim, agarrem eles, sabe? Se você tiver projeto pra fazer, beleza, faz a porra do projeto, mas para, dá uma atenção pros moleques, a minha tá dormindo ali no quarto, tá bom? Ó, beijo pra vocês, fui, até amanhã, se Deus quiser, tchau!